Olá meus juliznáticos, é desse jeito com essa maquiagem carnaval que eu vou fazer em resenha pra vocês Então se prepare que vai ter também uns 4, 5 vídeos com a mesma cara, com a mesma maquiagem Porque eu sou dessas, tá bom? Então meus amores, hoje eu vou falar pra vocês de um produtinho que eu tava atrás dele já faz 4 meses Desde quando a Kátia Soares do canal Divina Beleza Falei certo? Acho que eu falei certo Um beijo Kátia Postou, eu tô atrás dessa maravilha, sabe o que eu tô falando com vocês? Sabe o que é? Novex gente, TNT, BUM! Pois é meninas, o BUM de hidratação pra vocês e eu achei Tanto que eu achei que só tinha esse na loja, eu fui correndo Peguei logo antes que acabe, porque eu tava pra cima e pra baixo E no dia que eu fui na rua que eu encontrei ele Ele tava custando 25 reais E por causa de 5 reais eu não trouxe o bichinho que só tinha 20, né? Então eu fui na casa de minha mãe E toda hora que eu vou na casa de minha mãe eu tenho que passar lá naquelas lojinhas E eu passei e achei o bonitinho de 15,99 Só tinha ele E é claro, eu peguei, tá bom? E gente, isso aqui é maravilhoso Antes que, tem muitas pessoas falando em relação a cor do meu cabelo Como vocês sabem, eu fiz um banho de brilho no meu cabelo Já tem mais ou menos um mês que eu fiz esse banho de brilho E eu deixei a tinta vermelha sair toda Gente, lembre-se que meu cabelo ainda tem o bendito Enem Tá? Então, daqui pra cá ainda tem Enem Por isso que tá com essa cor aqui Castanha já e algumas partes vermelhas E o comprimento preto Mas eu percebi que no sol o meu cabelo tá meio avermelhado Aonde tem Enem Então eu vou tentar desbotar esse cabelo com decapicol Isso é pra outro vídeo Só pra dar uma explicação porque meu cabelo é dessa cor Tá? Ai, Lili, seu cabelo tá metade vermelhado e mais de preta Claro, não tem Enem, né? Ou coisas Todo dia tem que explicar isso Mas vamos lá Pra resenha da Lovex Tá bom? Que é esse aqui Um boom De datações pra vocês Que é a TNT Gente, eu amo os produtos da Lovex Ainda não teve um Lovex ainda Que eu disse Esse não valeu a pena gastar dinheiro Porque são maravilhosos São ótimos Tá bom? E esse aqui É um tratamento nutritivo Turbinado Tá bom? E ele contém Quinoa Eu vou tá lendo, tá? Quinoa Pera aí Pantenol Mais mix de vitaminas Tá bom? E Um quilo Eu gosto dos produtos da Lovex Que é super baratinho E rende Bastante E o cheiro dessa bomba aqui Ele é um creme Não é tão consistente assim, tá? Branco Bem bilhoso E o cheiro, gente É maravilhoso E como sempre Você pode usar ele Como pré-shampoo Ou como hidratação Então coloque essa benção No seu CC Na nutrição Que vocês vão amar Então essa aqui É a minha diquinha pra vocês Eu usei hoje Olha o bíblio que tá no cabelo Como tá bem soltinho Olha isso O cabelo tá bem soltinho Bem arrumado Né? Cheio de frescura Tomou Calor Mas eu amei o resultado Que ele deu no cabelo Logo quando você Retira ele Você sente A maciez Que o cabelo tá O cabelo Maravilhoso Desembaraça facilmente No banho Maravilhoso Esse TNT Da Novex Pra vocês Que é essa bomba aqui De nutrição Então fica aí Minha diquinha pra vocês Espero que eu tenha gostado De mais um vídeo Se você não é inscrito No canal Se inscreva Ativa o sininho Pra que o YouTube Avise quando ele quiser Né? Porque ninguém tá recebendo Notificação de YouTube Nada Que tem vídeo novo Aí da Lili Pra vocês Com diquinhas De hidratações Baratinhas BBB Do jeito que eu gosto Do jeito que eu amo E adoro Achar Né? Vou procurar Os outros De lançamento aí Da Novex Pra trazer pra vocês Então é isso aí Um beijo E um cheiro Pra quem me pediu beijo Pra quem me pediu cheiro Sinta-se beijados E abraçados pra Lili E até o próximo vídeo Tchau, amores Bye, bye